Música Estamos recebendo hoje aqui no Tevoz o presidente da Câmara da Cidade de Orlândia, Luiz Antônio de Abril, o goiano JL. Ele vai falar um pouco sobre política na cidade e sobre os trabalhos que estão sendo feitos à frente à presidência da cidade de Orlândia. Goiano, muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. É um prazer você vê-lo e falar de assuntos importantes para a Orlândia e também para a nossa região. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom dia a todos. Com certeza é um prazer imenso estar aqui para nós conversarmos sobre política para São Joaquim da Barra, Orlândia e toda a região. Goiano, para a gente começar a nossa entrevista, é a primeira vez que você é vereador da cidade de Orlândia, você está na sua primeira gestão e também sua primeira presidência da Câmara. Qual que é a avaliação que você já faz aí nesses 17 meses à frente do mandato da presidência? Qual que é essa avaliação que você faz do seu mandato? Sim, eu fui candidato pela segunda vez. Primeira vez eu disputei também a vereança pelo partido do PT, pelo partido dos trabalhadores em Orlândia, e não tive a felicidade de ser eleito. E nesta segunda vez, juntamente com a Flávia Mendes Gomes, fui candidato pelo PSB e tive a felicidade de ser eleito com 1702 votos mais o meu. E aí sim, fomos eleitos. E mais uma outra vitória, mais uma outra felicidade, também de ser eleito para estar aí na presidência da Câmara Municipal. E aí, fizemos, estamos aí fazendo um trabalho na presidência da Câmara de Orlândia. Eu avalio um trabalho positivo. Sempre quando você faz alguma coisa a primeira vez, tudo isso é novidade e você imagina de uma forma e na realidade acaba sendo outra. Mas graças a Deus eu acho que o meu desempenho, frente à Câmara como presidente, eu tenho aí desempenhado um ótimo trabalho, tenho conseguido aí fazer uma interação entre os vereadores para que todos nós, tanto os munícipes, tanto a administração como um todo, possam ganhar com esse meu trabalho. Acho que foi sim positivo, tivemos aí várias conquistas, estamos aí trabalhando com certeza em prol do nosso município. Olha, a questão de emendas para o município, você como vereador e presidente da Câmara, tem barrido bastante a Assembleia Legislativa, imagino também a Brasília em busca de recursos. Você já conseguiu algum recurso para a cidade? Como que está isso também? Sim, eu sempre vi que qualquer legislador, que seja no âmbito executivo ou legislativo, nós temos que olhar longe, nós temos que ter aí uma visão ampla. E isso eu venho fazendo e indo aí atrás de recursos, que seja no âmbito federal, que seja no âmbito estadual, como muito bem você mencionou, já fiz aí várias viagens, tanto sozinho quanto acompanhando aí a nossa profeta municipal. E com essas viagens, com certeza, tive a felicidade aí, em conjunto com a prefeita e até mesmo sozinho, de trazer aí algumas emendas, alguns valores aí para o nosso município. Eu tive a felicidade de estar aí conhecendo um deputado realmente à altura, um deputado muito honesto, um deputado que realmente me dá prazer de estar aí trabalhando por ele, e vou trabalhar por ele. E através desse deputado, que é o Orlando Bolsonaro, é um deputado que está aí junto com o governo, um deputado que está realmente trabalhando, tanto para o Estado e para o nosso município, não foi diferente. Consegui aí verba para o lar, Frederico Guzanã, juntamente com esse deputado. E recentemente, agora, nós protocolamos, junto também, lá na Assembleia, com esse deputado, eu e a Flávia, estamos aí reivindicando para que traga para a Orlândia o Poupa Tempo. Fizemos aí um estudo em toda a nossa região, e aí nós temos aí um âmbito de várias cidades que tem que deslocar aí para Franca ou Ribeirão Preto, onde tem o Poupa Tempo. E esse deputado, prontamente, já sinalizou que ele vai se desempenhar, vai estar aí engajado em mais essa conquista, e nós também vamos aí estar lutando, vamos voltar na Assembleia Legislativa para poder aí acompanhar esse trabalho, e quem sabe amanhã trazemos mais essa conquista por nós. Então, eu acho que o vereador é dessa forma que trabalha, e de tantas outras formas também, auxiliando aí a administração de uma forma geral, fazendo aí uma fiscalização responsável, aonde que você faz algumas críticas, mas críticas que sejam construtivas, para que todos nós do município possamos ganhar com isso. Oi, Ano, falando um pouco sobre a sua gestão aí, frente à presidência da Câmara de Orlândia, você até presenciou algumas polêmicas, que foram registradas na Câmara. No começo desse ano, a prefeita Flávia sofreu muitas críticas por conta, por parte, inclusive, da oposição, dos vereadores que compõem a oposição, com relação à água, eles criticavam a falta da água, e depois foram além. A vereadora Michele apresentou aí um decreto para abaixar a água da cidade de Orlândia, porque a prefeita Flávia fez um reajuste no valor da água, e ela apresentou um decreto corrigindo essa situação. E você teve o voto aí decisivo nessa questão. Foram quatro da oposição e quatro da situação, e você acabou desempatando. Como que você viu toda essa polêmica criada na Câmara com relação à água? Eu vejo que, no ano passado, foi um ano realmente muito difícil para todos nós, tanto para a administração, para nós vereadores, e principalmente para a população. Porque a administração pegou uma cidade com inúmeros problemas, principalmente financeiros, e aí nós todos sofremos muito com isso. E a questão da água foi um setor que realmente se destacou neste problema todo, nesse sofrimento que todos nós passamos. A prefeita, ainda no mês de janeiro, assim que ela tomou posse, ela fez lá um decreto onde que recuperou um defasamento que tinha dos reajustes da água, onde ela decretou lá 24%, porque já havia aí três anos que não haveria aí os reajustes inflacionários desses períodos. E como o prefeito tem por obrigação de estar pelo menos reajustando esses índices inflacionários da época, assim era o fez. E aí, passado aí um ano, a vereadora entendeu que este decreto do Executivo era um decreto fora da lei, um decreto que estava iodeando as pessoas, e aí ela entrou com outro decreto, no Legislativo, para derrubar esse decreto da nossa prefeita. Pois bem, foi toda uma discussão, toda uma polêmica, e aí a votação realmente foi essa que você mesmo mencionou. Teve quatro vereadores que entendeu que esse decreto deveria ser revocado, deveria ser derrubado, e quatro vereadores que entendeu que não, que estava dentro da lei, e que sem esses reajustes da infração do período, o nosso setor de água ficaria mais deficitário ainda. E aí sobrou para que o presidente fizesse o desempate. Como eu também vi que foi feito dentro da lei para nós mantermos esse setor da água, necessitaria todos esses reajustes, e aí sim eu fiz o desempate, e aí criou toda aquela polêmica, o pessoal que estava ali às vezes cometeu alguns deslizes, enfim, deu o que deu, mas eu acho que a poeira já baixou, eu acho que nós, vereadores que votamos contra esse decreto, fizemos a nossa parte, eu entendi que esse decreto não era um decreto puro e simplesmente eleitoreiro, eleitoreiro, e aí sim nós mantemos esses reajustes que a prefeita fez no ano passado, e aí sim hoje toda a população de Orlândia viu que não passava realmente de um ato eleitoreiro. Por quê? Porque a água hoje já não se falta mais, vou faltar, toda aquela desestrutura das medições do estalão de água, onde estava gerando muita polêmica, isso aí foi equacionado, se não equacionado totalmente, mais 90% disso aí já foi solucionado e que estava gerando toda essa polêmica. Então eu vejo que nós, vereadores que votamos a favor desse decreto, realmente nós acertamos e toda a população de Orlândia ganhou muito com essa nossa atitude. Reano, o Jornal Voz fez um levantamento sobre o que cada prefeito investiu na água nos últimos 12 anos. A gente acabou constatando que o ex-prefeito Vado não investiu nenhum real no centro da água nos oito anos que ficou à frente da administração. O prefeito Rodolfo investiu 35 mil que foi em um poço artesiano, uma melhoria de um poço. E mesmo assim, ele foi o prefeito que mais aumentou a taxa da água em cerca de 130% nos oito anos que ele ficou à frente da prefeitura. E mesmo assim, a vereadora Michele, que é esposa do ex-prefeito Vado, quis baixar esse decreto, quis derrubar esse decreto da prefeita Flávia. Sobre essa questão, na sessão da Câmara, ela acabou porque você votou contra o decreto dela fazendo ofensas a você, presidente, após essa votação e criou um certo tumulto na Câmara. É como que você viu também essas quebras de decoro da vereadora, inclusive, que você também foi vítima? Olha, eu vejo com muita tristeza. Eu sei que nós, vereadores, fomos eleitos para nós fazermos ali o nosso trabalho e o nosso trabalho responsável, o nosso trabalho com muito controle. E, infelizmente, a vereadora extrapolou inúmeras vezes, até mesmo aí fazendo ofensas, já fez aí alguns outros vereadores e desta vez fez ao presidente. Eu penso que eu não posso tomar qualquer decisão no impulso, no calor ali daquele momento. Eu vejo que o decoro foi cometido, sim, mas a nossa população não merece passar por tudo isso. Eu acho que tudo tem um limite e eu acho que qualquer vereador que seja vereador tem que pensar muito bem porque ali nós estamos representando toda uma comunidade. E quando você parte aí para o desespero, você parte aí para o descontrole, quer dizer, prova-se que você não está preparado para estar ali naquele lugar. Eu peço para que todos os vereadores se mantenham muito aí no seu lugar, na sua postura. Acredito que a maioria dos nossos vereadores tem comportado desta forma. Infelizmente, a vereadora muitas das vezes cometeu esse deslize, mas eu acredito que daqui para frente a população está atenta, os vereadores também estão atentos para tudo isso, para que isso não ocorra mais. porque eu vejo que qualquer processo que você se instala ali na Câmara, mesmo contra um prefeito, contra um secretário ou contra qualquer um vereador, isso aí é um desgaste político muito, muito grande para a nossa cidade. Acaba atrapalhando também o damento das votações. Acaba atrapalhando muito isso, a imagem de tudo. Quer dizer, quem é prejudicado no fundo? O nosso povo, a nossa comunidade. Então, eu acho que eu não tomei essa iniciativa até hoje justamente por isso, para poupar a nossa culturação de tudo isso e que poderia passar a nossa cidade e que ela não merece. Ela não merece uma política neste nível, mas eu acredito que as coisas tendem a sentar, a poeira baixar e todos nós vamos trabalhar realmente com sentido de melhor para a nossa cidade e vamos manter o nosso nível que é ser um parlamentar à altura, um parlamentar com muito controle para nós podermos estar continuando e a população com certeza irá ganhar a nossa cidade. Recentemente, a Câmara de Orlândia foi destaque nos principais vínculos de comunicação da região. Inclusive, foi matéria até nacional quando o ex-prefeito Vado acabou invadindo a sessão da Câmara, tentou agredir o vereador e foi impedido por seguranças e foi expulso pela Polícia Militar para conter essa situação. Você precisou encerrar a sessão pelo tumulto que isso gerou naquele momento. Depois disso, o vereador Tedinho, que foi o vereador que foi quase agredido pelo ex-prefeito, registrou um volatil de ocorrência e apresentou um requerimento solicitando que a presidência tomasse alguma providência jurídica contra o ex-prefeito Vado. Só que o requerimento foi rejeitado na Câmara. O que vai ser feito daqui para frente, Goiano? O que você pensa em fazer com relação a esse requerimento? Olha, é um outro ato que eu te digo mais uma vez de tristeza. É um ato que é antidemocrático, um ato que só deixa a desejar para toda a nossa população no âmbito politicamente dizendo. Eu acho que também foi um ato impensável e de uma pessoa que já esteve à frente da nossa cidade por oito anos. Eu acho que é inadmissível um ato desta forma. O Sérgio Gomes, ele já tomou, já fez boletim de ocorrência, isso aí devem tramitar na justiça comum referente ao ato cometido e às agressões que foram feitas referentes ao mesmo. referente aí o poder legislativo à casa de vereadores em Orlando aonde também ela foi abredida. Porque quando qualquer município ele invade aquele setor onde ele atrapalha todos os trabalhos dos vereadores quer dizer ele não está ofendendo somente o vereador ele está ofendendo o terceiro poder da nossa nação constituinte que está na constituinte que é o poder legislativo. Temos aí o poder judiciário temos o poder executivo e temos aí o poder legislativo. Eu acho que nós vereadores fomos eleitos para representar esse terceiro poder que é o legislativo. E quando há um ato desta natureza que ofende que transgride aí este poder nós que somos os guajões para defendê-lo porque no âmbito municipal quem defende o legislativo somos nós. Em âmbito estadual são os deputados estaduais no âmbito federal os deputados e os senadores que está lá no plano alto. Então eu vi que houve sim um deslize pelos vereadores de baixar a cabeça e não tomar nenhuma atitude. E eu como presidente não tenho condições nenhuma de tomar alguma atitude justamente por isso porque os vereadores acham bem em rejeitar o requerimento e aí sim eu não posso fazer nada o nosso jurídico da casa não tem aí força para fazer nada para nós tomarmos alguma atitude sem aprovação dos vereadores sem aprovação dos vereadores foi nisso que eu achei que nós iríamos ter mas tivemos ali dois votos favoráveis a este requerimento que foi do Leôncio e do Sérgio Gomes tivemos aí dois votos contrários que foi da vereadora Michele a esposa do ex-prefeito e do Sebastião Teixeira Braga que também é do mesmo partido que também foi contra este requerimento e temos aí uma surpresa muito grande a primeira vez que isso acontece na casa quatro abstenções então eu achei assim um pouco estranho eu achei que este requerimento ficou muito duvidoso justamente por isso por quatro abstenções e aí sim eu propus eu propus para que este requerimento voltasse justamente por isso porque ficou muito duvidoso e outra nós não podemos deixar que o nosso poder legislativo possa ser ofendido e não tomar providência nenhuma você precisa de quantas assinaturas eu preciso para que este requerimento volte a plenar ele precisa de cinco assinaturas já que ele foi rejeitado a sua e mais quatro vereadores a minha e mais quatro vereadores então para que este requerimento volte a plenário tem que ser colhido cinco assinaturas quatro assinaturas mais a minha que eu sou o autor do requerimento que estou ingressando para que ele volte em plenário e aí sim nós possamos fazer uma correção no meu modo de entender vejo por aí de todo esse ato que nós acometemos e não saímos em defesa desse poder que é o terceiro poder que está aí na nossa constituição acredita que vai conseguir as quatro assinaturas mais quatro assinaturas dos vereadores olha eu te dizer a verdade pode ser que sim pode ser que não porque nós temos aí o Leôncio e o Tedinho que provavelmente irá assinar justamente porque eles já foram a favor deste requerimento mas a minha três assinaturas restam aí mais duas assinaturas acredito que os vereadores possam aí se refletir e aí se se achar e tiver a mesma linha de raciocínio que eu tenho aí sim nós vamos conseguir mas se não continuaremos da forma que está depende aí dos outros dois que também se absteram na última votação que é o do Cate e o B na realidade essas assinaturas teriam que vir dos quatro votos de abstenção porque esses quatro votos de abstenção prova-se que estava em dúvida ou num caso ou por outro por não ter nem rejeitado e nem aceito então desses quatro votos aí de abstenção que teria que vir aí as duas assinaturas faltantes mas aí vamos aguardar cada vereador tem o seu direito de ir de um lado ou para o outro e estamos aí aguardando para nós podermos tomar aí essas medidas na última sessão o vereador Zordã que faz parte do grupo de oposição da prefeita Flávia fez duras críticas ao atual secretário de esportes Thiago Cavazzini que é inclusive presidente do PSB o partido pelo qual você inclusive é vereador na cidade de Orlândia ele criticou o salário que o secretário recebe e também disse que ele não estaria fazendo quase nada pelo salário que recebe dizendo também que o vereador recebe o salário tem efeito bastante com relação ao que o vereador recebe na cidade de Orlândia qual que a visão você também teve sobre essa questão da crítica do vereador diante do secretário de Orlândia eu te digo e já disse várias vezes eu respeito todos os vereadores enfim respeito a imprensa respeito todos os vereadores toda a administração principalmente o nosso executivo que é o prefeito municipal eu acho que o nosso presidente do nosso partido ele tem sim feito algo de bom para o nosso município só para você ver esses 6 milhões e 400 mil aproximadamente que está vindo aí da FUNASA a primeira indicação foi do nosso presidente ao nosso deputado para que ele se movimentasse para que esse recurso viesse aí para a nossa cidade então partiu sim do nosso presidente que é o secretário hoje de esporte da prefeitura eu vejo que secretário tem a sua função o vereador tem a sua não quero aí entrar em discussão no mérito do que o vereador falou do secretário nem do secretário falou do vereador mas eu acho que de uma forma geral ele tem sim participado muito e tem contribuído aí sim para o nosso município Rui Ano você está aí no seu último ano frente à presidência da Câmara da cidade de Orlândia como que está a movimentação para a escolha do próximo presidente já começou essa movimentação na Câmara o que você pensa com relação a isso também olha todo mundo sabe que o cargo de presidente ele é para dois anos eu concluí no ano de 2013 estou aí no segundo ano como presidente da casa agora em 2014 finando aí até em dezembro nós temos aí que eleger um novo presidente eu percebo sim que já houve alguma movimentação mas nós vamos aí estudar ver o nome porque o nosso partido ele sim deva preencher novamente a presidência e eu como presidente da casa e que sou ele PSB nós vamos aí se reunir e vamos ver aí qual o nome que será indicado para nós apoiarmos e dar o nosso voto aí para que essa presidência continue e continue fazendo um trabalho à altura da nossa cidade à altura do Legislativo na qual eu fiquei ano passado e vou concluir mais esse ano eleições 2014 temos aí em outubro as eleições para deputados estaduais federais para senador também para governador do estado e presidente você já decidiu os apoios que você prestará durante a campanha eleitoral? Olha eu vejo que falando aí de política no nível nacional nós temos aí o PT que está aí no poder que vai para 12 anos e acredito que fizeram muita coisa aí com o nosso Brasil mas eu acredito também que deixou muito a desejar principalmente aí nesses últimos 8 anos que foram os últimos 4 do governo Lula e esses 4 aí da Dilma eu acho que nós população geral temos que olhar isso com muita calteira para que muitas coisas que estão acontecendo aí em nível nacional que não venham a acontecer mais tem ali no meu modo de ver 3 nomes que estão emplenteando esta presidência que é a Dilma na sua reeleição temos aí o PSDB que vem aí com o governador o ex-governador e senador hoje de Minas o S.O.B. que está aí preiteando também esta presidência e também temos aí uma outra opção que vem do PSB que é o Eduardo Campos junto com a Marina preiteando também esta presidência eu vejo que nós temos que analisar que alguma coisa tem que ser feita então eu acredito que da forma que está não pode ficar eu adianto que eu não vou endossar o que já vem acontecendo nesses últimos quatro anos que o governo nosso que é do PT está fazendo então eu como sou PSB e tenho mais essa opção nós vamos aí lutar sim para que vamos jogar aí essa eleição para o segundo turno juntamente aí unindo aí o Eduardo Campos de um lado o S.M.V. do outro lado para que jogamos aí para o segundo turno esta eleição e aí sim todos esses outros partidos que vão para o segundo turno que seja o Eduardo Campos ou que seja o S.M.V. tem que conversar tem que se unir para que possamos aí mudar esta situação da governanta da governança aí do nosso município e aí sim vamos tirar esse executivo federal que no meu modo de ver está aí deixando muita desejada então pode ser que nós temos aí um novo presidente se isso concretizar tanto o Eduardo Campos quanto o esse o senador de Minas o S. Neves para poder aí disputar com a Dilma e aí sim poder levar a recebeção e realmente ganhar e tirar esse monopólio que hoje existe que está aí na mão do PTB Governo do Estado vocês devem apoiar o Alckmin também né Sim, sim nós pelo que se movimenta o PSB deve fazer uma composição aí com o Geraldo Alckmin e aí nós também estaremos aí junto apoiando aí o governador Geraldo Alckmin e que muito fez aí para a nossa região e para a Orlândia não foi diferente inúmeros recursos vieram também do governador do Estado e nós vamos aí continuar apoiando também No deputado estadual e deputado federal você deve apoiar o Orlando Bolsoni que é do PSB e o Biari que também é do partido para a federal Sim, nós temos aí vários deputados que fizeram aí ótimos trabalhos aí para a nossa região e para a Orlândia não foi diferente e o Biari que é um deputado federal um deputado que realmente está nos ajudando muito sempre nos ajudou e está nos ajudando muito tem aí essa emenda para aumentar de um milhão de reais que ele pleiteou está preste aí para chegar a Orlando para fazer aí a remuneração a reforma do ginásio de esportes na verba aí da Funasa ele teve também uma participação fundamental ele se desdobrou e também tem uma participação muito grande neste recurso que está ali para a nossa cidade e além de várias emendas aí papai e para várias entidades que ele também pleiteou e trouxe para a nossa cidade então é um deputado que provavelmente eu estarei aí engajado e lutando sim para ajudá-lo aí nesta eleição e no âmbito estadual eu tenho aí uma afinidade muito grande pelo deputado estadual Orlando Bolsonaro igual já mencionei é um deputado realmente que está trabalhando muito para a nossa cidade e é bom salientar que esse deputado na última eleição ele não teve nenhum voto em Orlando como ele é um deputado de São José do Rio Preto até então ele era desconhecido de Orlando e mesmo sem ele ter nenhum voto em Orlando ele trouxe aí diversos recursos tanto o lance ele trouxe vendas para a RECAP a emenda igual o PT em LARF Federico Luzanã enfim ele nos ajudou muito então com certeza também irei estar aí trabalhando para que esse deputado tenha aí sucesso nas próximas eleições que será aí no entanto Ok Goiano muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Tevoz foi um prazer receber ele falar de assuntos importantes para a nossa cidade para a nossa região que o Tevoz cobre toda a região aqui em São Joaquim e Orlândia é muito importante a gente sempre falar também de político que o homem público está fazendo para a comunidade é legal também a gente enfatizar que na cidade de Orlândia na Câmara tem bons nomes na vereança temos até tem bons nomes na oposição bons nomes na situação então é importante a gente sempre destacar isso muito obrigado com certeza eu que agradeço esse espaço de estar aí conversando sobre política no São Joaquim da Barra Orlândia em toda a nossa região com certeza a política só tem a ganhar um trabalho como vocês fazem tanto no Jornal Escrito quanto no TV e a Voz e nós com certeza sempre vamos estar aqui sempre que formos aí chamados para nós podermos estar aí também contribuindo com a política aí da nossa região o meu muito obrigado e bom dia a todos ok falei portanto com o Luiz Antônio de Abril o goiano JL ele que é presidente da Câmara da cidade de Orlândia e fala um pouco sobre os trabalhos que estão sendo feitos à frente da presidência e também um pouco sobre política política Obrigado.